Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio e estou aqui trazendo hoje um vídeo de Monster Hunter World Galera, jogo que saiu aí na semana passada, se eu não me engano, tô até perdido no tempo já Eu tentei fazer gameplay dele do início, mas eu acho que eu vou mudar o esquema de gameplay, beleza? Teve alguns jogos que eu tava fazendo série e tudo mais, e Monster Hunter e também Dragon Ball Fighters São dois jogos que eu peguei e tava querendo fazer desde o início e tudo mais, mas eu não gostei não Porque eu não tava conhecendo o jogo, não tava entendendo o que tava acontecendo O Dragon Ball, eu tava fazendo gameplay da história e eu achei a história extremamente chata, demorada Então eu não acho que é legal, a menos que vocês queiram que eu traga aí, eu vou trazer, beleza? Então, vou jogar um pouco de Monster Hunter, tô aqui já com o meu personagem, já joguei um pouco com ele Tô com um setzinho legal aqui até pra início e vou começar aí em algumas missões pra melhorar esse set Na verdade eu tô precisando fazer uma espada melhor aqui e vou entrar em alguma missão pra poder melhorar essa espada Então, vamos lá procurar alguma missão Beleza, a missão já tá carregando ela, já aceitei uma missão online pra ajudar alguém É, um sinal de SOS, né, que tá rolando Então, o que eu quero fazer aqui, ó, é melhorar essa espada aqui Eu tô com ela Essa que tá equipada aqui, ó, não sei se dá pra ver, não dá pra eu mostrar na tela Mas eu quero fazer essa Shuttle Scaldante 1 Eu preciso de duas presas Uma coisa assim, o nome do negócio que eu preciso Carregou aqui, vamos entrar lá pra missão Beleza, tamo aí, chegando Ah, tem dois players lá jogando Vou pegar alguns itens aqui, ó E eu já vou preparar uma carne Se bem que eu tô sem carne, eu vou fazer uma carne melhor aqui E eu vou comer ela porque daí a minha barra de estamina vai ficar maior E isso me permite correr mais Só que, não tô gostando não dessa parte aqui que eu entrei, hein Porque um player ali, ó, já caiu fora, já morreu Ah, temos apenas dois continues pra essa missão Se alguém, se duas pessoas morrerem Ah, já era a missão Falha No caminho eu vou pegando algumas coisas que vão aparecendo Ah, porque é muito rápido pegar item aqui Tá aí nosso bichão que a gente precisa matar O esquema no início é tentar bater no rabo dele, galera Porque Se você cortar o rabo do bicho, você acaba tendo mais loot O que eu acho chato nesse bicho Vamos chamar de anja É mais fácil É anjanat, né Vamos chamar de anja Só que é como chama o set também Ah O que eu acho muito chato dele é que ele foge demais Toda hora ele tá fugindo Bom, tem mais Três pessoas Agora a parte tá cheia, hein Se ninguém morrer A missão acaba rápido Dá pra fazer rápido ela Tem um cara que tá com a Spear ali Aquele Geralt Ah Essa Spearzone é massa, né Porque dá pra você subir rápido Facinho no bicho Nas costas dele E derrubar ele É bom pra caramba pro grupo Espero que ele faça isso Aí, ó Ele tá tentando subir, ó Se ele subir E ele conseguir Segurar o bicho lá Ele derruba ele E é mais fácil Pro grupo atacar o bicho daí Nossa, quase me pegou, hein Ó, vou aproveitar que ele tá caído ali, ó Pra dar um combo Nossa, não tá nem aparecendo eu Ah, vou errar o final do combo Esse final do combo é importante Ah No lado esquerdo ali Onde tá o meu nome Minha barrinha de vida e tudo mais Tem a minha barra verde Que é meu HP A minha barra amarela Que é a minha estamina Pra eu poder correr E bater e tudo mais Bater não, né Bater não É mais pra eu poder correr e rolar Ah Embaixo tem uma Espadinha Uma faquinha Mais ou menos Amarela Que é O quão afiado está A minha lâmina Ah, eu vou tomar porrada Ele fica no berserkão Ele fica de fogo Ele solta essas asas pra cima Aí, ó Bicho Fica violento Ah, embaixo da Barra amarela ali Que é O quão afiado tá Minha lâmina Ah, não consegui Ele vai fugir Beleza Eu vou aproveitar pra afiar a lâmina E continuar falando aqui Então Embaixo de quão afiado Está minha lâmina Tem uma barra Vermelha ali, ó Tá começando a diminuir aos poucos Aquilo ali é meu combo, galera É Isso dessa espada que eu estou usando Que é uma along Quando Conforme eu vou dando ataque Ela vai enchendo aquilo lá Quando estiver cheio Eu consigo dar esse combo aqui, ó De R2 Vou gastar ele aqui, ó Ó, não deu pra terminar o combo Tinha o último ataque ainda Porque não estava completamente cheia E quando eu completo ela Aquela Aquela barrinha ali Ela fica com Um contorno branco Se eu faço O combo mais uma vez Ele fica com um contorno amarelo Acho que é amarelo E depois vermelho Se não me engano Acho que tem três níveis Esse combo aqui Vou tentar fazer Ah, não tá cheio ainda Já deu, deu, deu Beleza Ficou o contorninho branco lá, né Pra que serve isso? Eu vou usar ele já Se eu apertar R2 de triângulo Eu vou carregar um ataque Que eu consigo pular E às vezes subir na costa do bicho Não deu certo dessa vez Puts, morreram de novo Se alguém desmaiar Já era a missão Ferrou pra gente Eu gosto desse ataque Que ele bate Pulando pra trás É bom pra esquivar, galera É um ataque bem simples Essa espada Meu Deus Tô tentando subir na costa dele Mas não tô conseguindo Meu Eu preciso De um fone Sem fio novamente Porque Esse fio aqui, ó Eu já falei uma vez Jogando Mario Ele fica no meio do controle Às vezes E o analógico trava Porque o fio enrosca nele É que esse foninho Que eu tô usando também É um foninho com fio bem curto, né Daí ele passa bem na frente De onde eu tô Nesse momento Tô com a mão Meio levantada aqui Pro fio passar pra baixo Do controle Senão Evitar que ele enrosque É meio estranho, né Esse item aqui é bom, ó Bomba Dá pra ter três Mas é um item Que eu posso Carregar na minha Estilingueira aqui Ele dá uma explosão No bicho É bom porque Quando ele tá fugindo Ele para de fugir Galera, uma coisa muito importante Pra quem Quer jogar Monster Hunter Aí Se você estiver perdendo life Perdendo vida Vai E já usa potion Não deixa ficar sem Não deixa baixar Porque o bicho Ele vai atrás De quem tá Perdendo life Ah lá, ó Joguei a bombinha nele Lá, ó Ele paga de fugir Isso aí é bom Até pra ganhar tempo Também Porque as missões Têm um limite de tempo Ó, tô com o combo branco Ali, ó Vou carregar uma segunda barrinha Beleza Ficou amarelo ali, ó Acho que agora Eu consigo subir nele Ah, não subi nele Nossa, meu Travou a câmera aqui Ele droppou outro item Dessa bombinha Eu vou pegar aqui já Porque eu tô só com uma bomba Vou até usar essa que eu tô Ah, não vou conseguir usar Ele fugiu Cadê aqui? Eu já vou preparar aqui Pra me Afiar novamente A minha lâmina Essa pedra de amolar aqui Normalmente eu vou jogando Pegando alguns itens Pelo caminho Mais coisas Pegadas Só que Como eu tô gravando Eu quero ser o negócio Mais dinâmico possível Mais animado O vídeo, né Sem ficar pegando item Tudo mais Então Não vou perder tempo Procurando tanta coisa Eu quero mais ir pra batalha Que é o que importa, né O cara tá jogando de arco Ali é outra arma que eu tô Ah, peguei Quase peguei Poison Outra arma que eu tô gostando Muito nesse Monster Hunter É o arco Tá meio apelão até, eu acho Tanto que nos primeiros dias Que eu fui jogar Eu só vi a turma de arco Puta, o bicho caiu Bem no Poison ali Aí já era, galera Rapidão Ele nem fugiu tanto Normalmente esse bicho Ele foge muito Só que ele tá com uma parte boa Aqui Quatro pessoas na parte Peguei um Poison aqui Mas não vai adiantar nada Já vai acabar Vamos ver se a gente pega Acho que é presas Que eu tô precisando Eu não sei se tem um esquema Que Dá mais porrada Na cabeça dele Dá mais presas Não sei se tem alguma coisa Assim nesse jogo Nunca pesquisei isso Desde quando eu jogava No PSP No Play 2 também Porque ali só veio escama, né E depois vai ter O bônus do Da partida Mais alguns itens Quem sabe Vem a presa Que eu tô precisando Daí vou upar essa espada Ela vai ficar com dano de fogo Que é um negócio legal Ter algum elemento Na espada, né O fogo Eletricidade Poison também É um negócio bem legal Pra colocar Escama Focinha Delica Glândula Osso É Presa Que é bom nada, galera Eu não sei se vem nem nesse bicho Ou se vem agora, né Acho que é bom dar uma pesquisada Talvez Porque é muita coisa Nesse jogo Você fica meio perdido E bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esqueça De deixar aquele joinha legal Beleza Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um vidinho bem rápido, tá Pra não ficar muito chato Se vocês gostaram Se querem vídeo mais longo Deixa nos comentários E eu voltarei aí Com mais vídeos de Monster Hunter Inclusive Já vou gravar mais um agora Então Dois vídeos de Monster Hunter Já vai sair aí Beleza Então é isso aí Valeu E tchau, tchau